Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba Que nunca acaba Que nunca acaba Nunca acaba Vai! Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor na parede da casa de Deus Não há mais ninguém como você e eu Não há mais ninguém como você tem isso